Fala galera que acompanha aqui, vou fazer o primeiro vídeo aí 2021 Agora eu vou estar mostrando pra vocês 3 amplis aqui, 4 na verdade, 4 amplis que eu uso aqui na MS50G Muita gente me pergunta lá no meu Instagram se vale a pena usar os simuladores de amplificador desse pedal Então eu decidi gravar esse conteúdo aqui pra você que tem dúvida aí Claro, se você puder comprar um simulador melhor, vale a pena Mas quem tem esse pedal e precisa de simulação é um baita quebra galho, se não dizer aí um quebra árvore Pra quem tem esse pedal Então vamos lá, vou mostrar pra vocês 4 presets aqui, 4 modelos de amplis aqui que eu fiz Eu fui ajustando conforme a minha realidade, conforme o som da minha igreja e o som dos pedais que eu tenho Ou seja, meus pedais puxam um pouquinho mais pro agudo Então a tendência é que eu corte as frequências de agudo nas simulações de ampli Não é o caso de cada um vai ter que adaptar a sua realidade aí, entendeu? Então às vezes se você fizer exatamente copiar os parâmetros que tá aqui, talvez não fique muito igual Também tem a questão da guitarra, minha guitarra é uma extrato Ela tem o som mais agudo, então todas essas coisas interferem no final do resultado aí Mas é bom que você tem pelo menos um parâmetro aí, uma linha de pensamento pra você seguir Então vamos lá, o primeiro efeito que eu vou usar aqui Lembrando que eu só vou usar overdrive e delay, tá? O resto tá tudo desligado E a simulação de ampli aí pra vocês perceberem Essa primeira simulação tá na cara aí, é um VOX, um AC30, né? Só que ele não tá com um gabinete de VOX, ele tá com um gabinete de MATLESS O amplificador MATLESS, pra quem conhece, é um entre aspas aí, uma simulação, uma cópia, né? Guardado as devidas proporções de um VOX Então tem bastante coisa dele aí, vamos lá O som tá assim, ó Tô com o Pure Sky ligado só Vou ligar o outro overdrive agora Soma de dois overdrives aí nesse VOX Vou mostrar agora pra vocês como tá a configuração dele aqui Apertando aqui, ó E esse é o ganho Tá tudo aí, ó O level, vou apertar de novo O treble, médio e béis aí Grave, médio e agudo E aí, ó O Presence 9 só E o gabinete ali, ó O cab, tá MATLESS 30 2 de falante de 12 E a saída em linha Então esse é o... Esse efeito aí Esse é o que eu mais uso lá na igreja É o que mais se adaptou ao som lá Vou lá mostrar agora um segundo Que é esse 50 aí Você vai ver um VOX também Vamos ver como é que o som dele é diferente Ele puxa mais pro grave, né A única coisa que eu mudei foi o gabinete Eu botei um gabinete Marshall Se você for reparar aqui O amp ainda é um VOX Aí eu vou mostrar aqui agora os parâmetros Aí eu ganho 20% O tubo em 85 E o level 150 All treble, médio e béis Grave, médio e agudo E agora Presence 38 E ó lá O gabinete é um MS Drive 4 de 12 Ou seja, é um Marshall É um Marshall com 4 falantes de 12 Por isso que tá esse som assim mais Lembrando que eu tô com os dois overdrives ligados Só os dois Lembrando bem aquele som britânico Bem Marshall mesmo O próximo efeito Vamos lá É aqui o 49 É um VOX também Não, minto Não é um VOX não É um Fender Esse tá mais alto Mas é questão de volume Você ajusta aí Conforme a sua necessidade E esse ruído Porque eu tô usando dois overdrives Amplificador E é um extrato O extrato puxa pra caramba Se você reparar Mais puxado pro agudo Capta todo o braço Capta todo a ponte Então vou mostrar agora pra vocês Os parâmetros aqui que eu usei Vamos lá Ganho aí 11 Tube 93 Level 150 Treble Mid E bass Tá aí as configurações Pra você copiar Presença 32 E o gabinete É o Marshall Mesmo o Marshall 4 de 12 Aí Beleza Beleza É um matchless É um matchless 30 Clássico Como eu te falei Ele é uma simulação Uma simulação não Uma cópia entre aspas Do vox Guardado as devidas proporções Então você vai ver Então você vai ver que o som é bem mais médio Bem mais puxado pro médio Vou mostrar agora pra vocês os parâmetros aí do amplificador Tá aí Agora o treble tá zerado Opa desculpa aí o barulho de fogos Hoje é dia primeiro Início do ano Então já viu né E aí ó O gabinete O gabinete é um Allen 4 de 12 Vamos recapitular lá do zero O primeiro amp que eu mostrei pra vocês Foi esse aqui ó Deixa eu ver aqui Esse aqui Esse é o que eu uso na igreja É o que eu mais uso é esse aqui Capitador do braço agora Beleza Próximo ampli Capitador da ponte É um vox só que com um gabinete de marcha Capitador do braço Próximo É um fender Capitador do braço Próximo ampli É um vox não É um matchless Capitador da ponte Capitador do braço agora É isso aí galera Se você curtiu Deixa o like aí Obrigado a vocês que tem acompanhado o canal aí Desde 2000 Sei lá quanto Esse 2020 acabou E agora 2021 Que seja um ano desafiador pra gente aí Bastante vídeo Bastante conteúdo no canal Se inscreve aí Valeu Fica com Deus Até a próxima E aí E aí